Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, sejam todos bem-vindos. E se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje eu vou compartilhar aqui com vocês uma caponata, um antepasto, uma salada cozida de berinjela. Cada um chama de um jeito, né? Tem diversas formas de fazer e eu vim mostrar pra você hoje como eu faço. Já começa esse vídeo fazendo algumas ressalvas aí. A primeira delas, gente, pensa num dia que a hora passa. Sabe aquele dia que a hora que você vê já foi? É hoje pra mim, é hoje. E daí é o seguinte, eu prefiro fazer essa salada no forno. Só que como eu estou atrasada hoje, eu vou fazer no fogão. Claro que no forno, como ela vai demorar mais, tudo parece que os sabores se agregam, sabe? Mas o procedimento é o mesmo. A única diferença é que na hora de colocar no forno, eu cubro com papel alumínio em fogo bem baixo e deixo lá. Então vai demorar pelo menos uns 40 minutos, uma hora. E aqui no fogo vai ser coisa de 20 minutos. Então eu vou me adiantar. Outra coisa, vocês devem estar escutando barulho de fritura e eu tô fritando frango, fazendo arroz, tudo junto. Então relevem, tá bom? E a última é que eu gostaria de ter pra essa receita o vinagre balsâmico. Mas como eu tô sem, nós vamos de branco mesmo. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma berinjela gigante, gente. Ela veio lá de tu. Enorme. Eu acho que ela equivale a umas duas médias, mais ou menos. É uma berinjela bem grande. Mas as quantidades é aquele negócio, né? Você vai fazer o quanto for suficiente pra você aí. Aqui eu tenho um tomate picado com pele, com semente, com tudo, que inclusive ele vai ajudar a dar umidade pra nossa salada. Um punhadinho de azeitona verde, um punhadinho de azeitona preta, metade de uma cebola bem grande, picadinha, uva passa, não tem necessidade de hidratar. Um pouquinho de pimenta do reino, dois dentes de alho que eu soquei grosseiramente e pimentão, um pedaço de cada. Metade do verde, do vermelho e do amarelo. Aqui eu vou tá usando um punhadinho de sal grosso. Essa dosezinha aqui, gente, é a água de azeitona. Sabe aquela água da salmoura dela? Isso aqui dá um sabor todo especial. Vamos usar bastante azeite e bastante vinagre. A minha berinjela tá de molho aqui com sal, pra não oxidar. Então, só vou escorrer minha berinjela e misturar tudo na panela. Tá aqui a minha berinjela, agora só vou agregar tudo. O sal, gente, eu vou pôr só um pouquinho, ó, e depois eu vou provando, porque pra socar o meu alho eu já coloquei um pouquinho. Essa salmoura de azeitona já vai ajudar a salgar e a berinjela eu coloquei de molho com sal. Gente, só vou misturar todos esses ingredientes aqui. Rende muito, gente. Essa minha panela é grande. Então, tá tudo aqui, o alho, a água da azeitona, tudo aqui. Eu venho com uma boa quantidade de vinagre, embora eu não vou pôr tudo ainda, tá? Eu vou deixar um pouquinho pra pôr no final. E uma boa quantidade de azeite, que também nós vamos usar mais no final. Gente, isso aqui pra comer com torrada. Eu gosto muito pra comer com pão, eu falo pão preto, pão integral, sabe? Pão de grãos, é uma delícia. Só vou misturar tudo, tampar minha panela e levar pro fogo bem baixinho. Olha só, gente, foi 20 minutos contadinho aqui. No forno vai demorar mais, porém eu acho mais saborosa, é o que eu disse. Hoje eu só fiz aqui em função de pressa mesmo, tá? Ainda ela tem que gelar um pouquinho até a hora do almoço. Agora eu vou desligar o fogo. E uma coisa que eu esqueci de te falar lá, que eu ia acrescentar aqui, ó. Embaçou demais. Eu vou colocar aqui cheiro verde também, tá? Eu esqueci de colocar lá no começo. Então eu já desliguei meu fogo. Eu venho acrescentando. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha. Quem gosta de orégano pode pôr. Quem gosta de coentro. Você já comeu? Caponata, antepasto, salada de berinjela, o nome tanto faz, mas é a mesma coisa. Viu? Aí acrescentei o cheiro verde. Eu venho com mais... Isso aqui é um toque todo especial, gente. Mais um pouquinho de vinagre. E mais uma boa quantidade de azeite. E hoje eu esqueci. Falo que com pressa a gente é outra pessoa, né? Eu esqueci, mas eu gosto normalmente de pôr uma pitadinha de açúcar. Só fui lembrar agora. Agora não adianta mais. Eu deveria ter colocado a hora que eu coloquei ela no fogo. Você não consegue ver a cor que ela tá certinha, gente. Mas tá linda, ó. O que que eu vou fazer agora? Vou pôr num... Deixar ela dar uma mornadinha aqui. Eu vou pôr num prato na geladeira. Vou empratar e deixar esfriar uns minutinhos. E vem te oferecer, tá bom? Tá pronta, gente. Deu tempo dela dar uma esfriadinha. Aproveita. A deliciosa. Lembra aquele açúcar que eu te falei que gosta de colocar? Mas em função da uva passa não fez tanta falta aqui, não. O que eu tive que acrescentar mais um pouquinho foi o sal. Só a água da azeitona e aquele pouquinho de sal que eu coloquei lá não deu conta, não. Gente, deixa eu pôr a minha mão aqui pra você ver a cor dela, olha. Isso aqui com torrada, com arroz, com macarrão, do jeito que você quiser. E o melhor de tudo é o que você não come hoje, você pode armazenar em um vidro bem limpinho, né? De preferência vidro mesmo e não no plástico. Isso aqui até por 15 dias você pode manter na geladeira. Daí o que você faz? Cada vez que você servir, você dá uma regadinha de azeite em cima que lhe ajuda bem a conservar. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Te agradeço imensamente por estar aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigada e até o próximo. Tchau.